eu já chamo o cara aqui para roubar mano na cabeça, mano na cabeça, mano na cabeça, vai, mano na cabeça, sem agir sem agir, bota a mão na cabeça vira para trás aí, bota a cara para o lado do carro, levanta a mão, mandei baixar a mão tá com o dinheiro na mão, não tem dinheiro aí, fala alto aí rapaz, não dá para ouvir não não tem dinheiro não, ué porra, como é que você não tem dinheiro rapaz, está com um carro desse tamanho aí ué, vim para esse, ué, o carro é desse cara aí, ué, você roubou o carro do cara também ué, ué, porra cara, como é que fica, eu vim para essa cidade aqui ontem, eu vim ontem para cá, mano, não tem nada como é que fica cara, eu tentei agora eu vou ficar sem dinheiro, vou te soltar ficar sem dinheiro, cara, você tem que passar um mono aí, ué ué cara, eu não tem nada, como é que eu vou te passar alguma coisa, como que você não tem cara, tô legal que você tem na sua mão o dinheiro cara, eu juro pra você que eu não tenho, sabe quanto que eu tenho na minha mão, eu tenho 120 então você tem dinheiro filho, então passa chegou, acabou de falar que eu perdi menos 150 ué, você falou que você tinha 120 isso aí, você tá cheio de dinheiro aí, tá me enganando cara, rapaz, você falou que você tinha 120 cara, agora você me deu 150 faz o seguinte, faz o seguinte, vai o seguinte, eu não tenho dinheiro, se quiser vai, você pode me matar, eu não tenho nada não, 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 tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa, você passou o dinheiro mas só por segurança irmão, deixa eu furar esse pneu seu aí né, pra você não tentar fugir e vir atrás não, 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 fica aí, eu vou vazar e você fica com a mão pra cima beleza, beleza, tô na moral isso aí, fica na moral que a gente fica na moral vai pra abaixar a mão aí isso aí roubei 150 a manga do cara, ele tá bom vai correr, vai correr, vai correr, a polícia tá aí, tem pra polícia aí, você tá mijando nossa, o carro da polícia, que porra é essa vou formar a policial, tirar o carro daí tem espaço suficiente pra passar aí aí senhor, por gentileza, encosta ali na parte beleza, foi mal a abordagem rotina ah, mas é engraçado isso, né, abordagem de rotina só eu tô aqui, né vem também, você também, vem vai na parede lá sem graça o senhor tá armado? não, não, eu tô tranquilo, eu tô sem arma bom dia aí você tá armado, você tem algum tipo de introprescente aí com o senhor? o senhor tá armado? nada não não, não, tô armado não posso revistar o senhor aqui? pode sim porque o senhor é seu, certo? exatamente você tem passagem, senhor? não, mas agora eu virei um avião? não, não, tem um negócio errado peraí tem passagem, senhor? não não é, mano, eu nunca dirigi carro mais rápido do que esse eu ia comprar o Fiesta, mas não compensa aí, bora lá tem que marcar aqui e aí, gente boa e aí, gente boa tá fora, Joe parou, 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 parou desce, 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 desce eu tô armado não, filho, eu não eu não, eu não, eu não ah, eu tô aqui, cara, sou refén, sou refén Eita porra, velho Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz Ih, caralho, hein Pra tomar no cu, a porra do águia tá em cima, velho Mas só me cagou de me liberar Aí você vai me mandar eu sair da moto por causa de quê, senhor? Ah, mano, tá te tirando, né, senhor? Então, cês tem que se orientar vocês aí Pra cês tão esquecendo de dar o baculejo, uai Não, não parece que o senhor sabe, não Se o seu colega me liberou, o senhor vai mandar eu descer da moto? Não, não tô nervoso, cês tão entrando em contradição entre vocês, uai Ele vai vir atrás de mim, mano Ele vai vir atrás de mim Pega não Não, parceiro, pega não Eu, cê não pega não, pau no cu Vai ter que dirigir demais Filho, o copo tá em cima de mim aqui, velho Pode ficar de boa aqui Eu, ele não pega não, filho Caraca, esse águia em cima não dá pra fugir não, cara Nunca coisa, dá pra ficar do molé nessa porra desse águia Caralho, não dá não, velho, esse águia tá aqui atrás, não dá pra fugir dessa porra Nossa, já sei como que eu vou fugir, hein Nossa, tem um túnel ali, cara Deixei os policiais no chinelo, já guardei minha moto, peguei meu caminhão, moleque Nossa senhora, tomei tiro, tomei tiro Caralho, tomei tiro do helicóptero, velho, entrei dentro do túnel aqui, agora eles não sabem onde eu tô Estranquinho, mano, cara comédia da porra, velho Eu acho que o tenente tá vindo em bala, hein, mano O cara tá vindo atrás de mim, vocês também, eles meteram bala em mim aqui Quem, tá indo? O helicóptero do tenente tá aqui atrás de mim, filho Tá me perseguindo O tenente tá na barca, hein, mano Tem um helicóptero me seguindo, tomei uns tiros aqui, já Gente, mano, pegou, pegou o doce Nossa, furou o pneu, furou o pneu Furou o pneu Deixa eu ver o que o tenente tá Atropelou, te atropelaram? Fudeu Nossa, velho, já era Caiu Nossa, o que o cara fez, velho Você tava dando fura Tava com o que, velho? Eu tava com nada, pô, o águia tá me seguindo E aí, Joe E aí, tudo bom, capitão? E aí, tudo bem, capitão? Vim de vida aí, tá na mão aí O águia furou o pneu, né? Aí a gente conseguiu pegar ele Infelizmente, já estamos ali no caso do Lego Ficou lá, verificou a motocicleta? Não, não tive como verificar É o Tonhão, esse cara já falou ali, é o Tonhão Vem cá, meu, se aproxima aqui da motocicleta, esse cara O cara é tudo queimado, mano Caralho Caralho Não deu nada, hein? Tem que meter o grampo nesses caras aí, velho Tu mete o grampo, senão os caras dispensam Jogou no mato aí, não, cidadão? Nada, nada Só limpo Não usa andar, nada de som Não usa não, né? Oh, cadê o soldado? Colocar você ali na viatura ali, vamos conduzir você Ok, vai levar minha mota aí, cara Vai ser levado O bicho Pode deixar Fica tranquilo Coloca ele aí, beleza? É onde vocês levam a viatura, o tático vai retomar aqui no interior O TCL, coronel Obrigado Chega mais aqui, ô, chega aqui do lado da viatura Vai, vamos levar ele lá Segue aí, segue aí na moral Tranquilo Eu sou o William Eu sou investigador aí da Civil O delegado tá em atendimento ali Posso dar sequência aí na ocorrência Então, é o seguinte Esse cara aí A gente tá numa abordagem Lá no interior Esse cara passou aí Uma moto Acho que é Umas 250 A milhão No meio da Na outra via lá O Águia fez acompanhamento O Águia furou o pneu dele E aí Deu Aí quando ele tava Fugiu a pé Eu derrubei ele com a viatura E aí capturamos ele Não tinha nem motivo pra ele fugir Porque a moto é dele E ele não tava com droga nem nada Eu não sei o porquê ele fez isso Mas, né? Então, cidadão, como é que é o seu nome? Tonhão da Silva Então, Tonhão O que é que é o seu foco aí da TP? Não sei, cara Eu fui ver um helicóptero em cima de mim, cara Só O intuito foi só fugir, cara Sei lá porquê Você já tem alguma passagem aí ou não? Não, não Meu policial Você comentou que ele trocou tiro com a polícia E aí procede a situação ou não? Tiro com a polícia? Não tinha nem arma Então, seguinte O Águia disse aqui, ó Que Ele só O Águia aqui atirou no pneu dele Mas ele não efetou Nada contra o Águia Nem as vetras, certo? É Tem companhia Não é só você fazendo a coisa errada Já são conhecidos pelo jeito, né? É, cara Ixi, nunca vi Entra aí, cidadão É o seguinte Como você não estava com nada de listo E nem Nem estava com armamento É Você vai ficar aí Em risco a sua vida E a vida de todo mundo Eu estava indo tranquilo, cara Trampar Mas tinha um Águia na minha cabeça Só acelerei O Águia está fazendo a sua segurança Se você não tem nada de errado Não tem por que ter medo É, mas tinha uns caras armados Plantando Não tinha o que fazer, não Ah, ah Ah, tá vendo? Ah Como assim, véi? Fudei pra dar, fi Porra de carro de polícia Um cacete Bando de coxinhas safadas Isso aí é porque me rendeu umas 5 vezes só hoje Falei porra Toma Toma Vamos quebrar tudo Sabe, vai chegar a polícia aqui, fi Imagina, chega a polícia Já está quebrando, gato Nossa, mas Caralho, olha o carro, véi Acho que eu te dou uma Cuidado, véi, cuidado Cuidado, cuidado Estou aqui na frente Cuidado, véi Cuidado, véi Cuidado, polícia Estourou que eu, véi Vamos pegar Vamos deixar as motos prontas aqui, fi Tô saindo fumaça, véi Polícia, polícia Corre, corre, corre Nossa, a polícia não me viu, véi Que susto Não sei, véi A polícia não me viu, cara Nossa senhora, véi Nossa, que susto Caralho, a polícia passou do lado e não me viu, véi Eu ganhei ela, véi Meu Deus Caralho Abraço, foda Eu galei demais, véi Foda 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 Foda